Hoje nós vamos conversar com a Loreta Figueiredo, que é a diretora de registros e controle de veículos do DETRAN. Vamos falar com ela agora sobre algumas mudanças no Código de Trânsito, vamos falar também sobre prazos por conta dessa pandemia. Loreta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada por disponibilizar esse espaço de um assunto tão importante nesse momento da pandemia. E o DETRAN traz novidades, com a mudança do Código de Trânsito, nós temos a alteração da validade da CNH, a pontuação da CNH que aumentou para 40 pontos também. Muita gente está sendo beneficiado, tanto com o prazo da CNH com 10 anos, quanto com a pontuação também. E isso começou a valer agora no mês de abril, nós já temos quase um mês dessa alteração do código e está sendo muito bem aceita pelos nossos usuários. Isso já está valendo então, essa prorrogação? É, a alteração do prazo da CNH, a pontuação, o aumento de prazo para recurso também de infração, multas, aumentou para 30 dias. Isso está valendo desde o mês de abril. Todas as pessoas que renovarem a CNH, que fizeram alguma alteração da sua CNH a partir do mês passado, ela já vai ser contemplada com os novos prazos de validade. Então, se você tem até 50 anos, o prazo é de 10 anos e aí vai diminuindo conforme a pessoa vai ficando um pouco mais velha. E como que está a procura nessa pandemia? Porque tem muitos serviços que não são mais feitos presencialmente, a pessoa consegue fazer online? Sim, nós disponibilizamos muitos serviços agora da forma online, por exemplo, a ligação de venda. Antes, o proprietário tinha que ir até o Detran e informar, olha, eu vendi meu carro, eu não quero ficar mais responsável por esses débitos, que o carro não está mais comigo. Isso pode ser feito na forma online, pode ser feito pelo celular, no aplicativo do Detran também, faz o upload dos documentos. Nós recebemos esse documento lá na sede do Detran em Campo Grande e efetuamos a ligação de venda. O licenciamento do veículo também para aqueles veículos particulares, né? A pessoa que tem o seu veículo para trabalhar, né? Para usar, ele pode ser feito também pelo site do Detran. Não tem a necessidade de ir até a agência, nós disponibilizamos esse serviço para evitar a aglomeração, a renovação da CNH também. Você dá entrada pelo site do Detran e já faz todo o pagamento, já por ali mesmo. Só vai na agência para tirar foto, que é necessário, e realizar o exame médico no consultório do médico. Então, a gente trouxe esse pacote de benefícios, né? De serviços online, a fim de evitar a aglomeração e deixar os nossos clientes de uma forma mais segura e com os serviços que funcionam. E é simples, Loreta, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldades, né? Para poder mexer na internet, principalmente quem são as pessoas mais idosas. É fácil o sistema? Sim, principalmente o processo que seria um pouco mais longo é o de CNH. A gente deixou num layout muito intuitivo, bem lúdico, leia as instruções, lá tem os desenhos, um passo a passo. Se tiver alguma dificuldade, a pessoa é um pouco mais velha. Hoje em dia, a criança, né? Ela tem um acesso muito mais fácil também do que até a gente. Ela consegue, é bem intuitivo o site, acredito que não temos problema em relação a isso. É fácil e é rápido, não tem burocracia. Você faz uma selfie ali no caso da alegação de venda e tira a foto do documento, da cópia autenticada do recibo e já faz o upload. Não tem mistério. Entra lá no nosso site, detran.ms.gov.br e lê as instruções. Lá tem todos os serviços, tem as informações também sobre a suspensão dos prazos, né? Que com a pandemia as pessoas não são obrigadas a renovar a CNH, aquelas vencidas desde o ano passado. Então lá tem todo o escalonamento também da CNH. Tem o recurso de multa, não precisa ir na agência, é só procurar o site também. Ela consegue fazer também pelo site? Tem o recurso de multa diretamente pelo site, das multas do Detran, é claro, né? Entra lá no portal de serviços, infrações e faz o recurso de multa também pelo site. Na verdade, desde o começo do ano, né? Tem muitas facilidades. Além dessa questão da praticidade, de você conseguir fazer pelo celular, pelo aplicativo, também tem a questão das taxas. Algumas taxas foram reduzidas bastante. Por exemplo, essa questão da compra de venda mesmo, que você pagava um valor alto, hoje já não paga mais, né? Desde o começo do ano, no mês de janeiro, nós instituímos o sistema Renave, que é um registro nacional dos veículos em estoque, né? Esse registro, ele é feito pelas nossas empresas credenciadas. Então as concessionárias credenciadas pelo Detran, elas pagam 90%, elas têm 90% de desconto na transferência. Então é muito mais seguro. A própria concessionária, a revendedora, pode fazer a transferência do veículo lá dentro da empresa. Já fica fácil, rápido. Você tem a segurança de que seu veículo está saindo do seu nome. Você está deixando o seu veículo com uma empresa segura, que não vai sumir com o seu veículo. A gente tem casos de empresas que vai à falência e aí ela dorme aberta, né? E no outro dia você acorda e seu carro já não está mais lá. Então essas empresas passaram por um rigoroso processo de credenciamento e por isso elas têm um desconto de 90% na transferência que esse benefício é dado para o sistema Renave. Então a empresa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que tem interesse em fazer adesão desse sistema Renave e ter o desconto de 90%, é só procurar o Detran, que a gente vai dar as orientações a respeito do credenciamento, que também pode ser feito à distância, não precisa ir lá em Campo Grande fazer. Isso é muito bom, né, Loreta? Porque o que a gente sempre ouviu de reclamação com relação ao atendimento no Detran é a burocracia, né? Porque as pessoas precisavam ir no Detran e depois tinham que retornar. Hoje está tudo muito mais fácil, mais simples, né? Exatamente. Com o advento da pandemia, infelizmente, a gente teve que se adaptar e a intenção do governo do Estado é facilitar, é digitalizar. Nós temos novidades vindo por aí, nós temos processos totalmente digitais, do primeiro emplacamento, por exemplo, que está vindo por aí ainda esse ano, a gente vai implantar. Temos vários outros processos que demoram, por exemplo, cinco meses, uma autorização de remarcação de chassi, nós vamos também digitalizar, nós vamos facilitar e deixar mais ágil. Então, o governo do Estado vem investindo nisso, vem investindo na facilidade, no desconto para o cliente, né? Com o exemplo disso é o sistema Renave. Então, a gente está trabalhando para que esse ano seja um ano de mudanças. É com a pandemia, a gente tem que facilitar, mas nós vamos deixar um legado para todo o Estado, com certeza. Que bom. Você acha que essas alterações no Código de Trânsito foram importantes? Traz benefícios para a população? Muito importante, porque ele, ao mesmo tempo que o legislador, ele consegue dosar, né? Ele dá um benefício para aquele condutor que não traz um risco para a sociedade, para o trânsito, e ele pune com mais rigor aquele que traz um risco, aquele que pode causar um acidente no trânsito, né? Então, ele, por exemplo, ele dá os 40 pontos de limite de pontuação para aquele condutor que não comete nenhuma infração gravíssima, mas a partir do momento que você comete uma infração gravíssima, os 40 pontos caem para 30. E aí, se você reincide, traz um certo risco, gera um dano no trânsito, essa pontuação cai para 20. Então, começa com 40, mas se você comete uma gravíssima, cai para 30, cometeu duas gravíssimas, cai para 20. E aí, ele também proíbe a substituição da pena, no caso de você cometer um acidente de trânsito embriagado com lesão grave ou morte, não pode mais substituir a pena por cesta básica, por pena restritiva de direito, você vai ter que cumprir aquela pena no regime de reclusão. Então, ele endurece para aquele condutor infrator e facilita para o trabalhador, que também tem os 40 pontos da CNH, e facilita para aquele motorista do dia a dia, né? Então, o legislador, ele foi muito sensível nisso e conseguiu dosar, trazendo bastante benefício para a sociedade. Além dessa questão, o que mais que você destacaria como importante nessas alterações no Código de Trânsito, Loreta? Ele protege também os ciclistas, né? Essa nova alteração, ela traz algumas infrações que não tinham antes, por exemplo, parar em cima da faixa do ciclista, da ciclofaixa, da onde o ciclista ultrapassa ali, né? Você não pode parar, essa infração não existia, antes existia só apenas a infração da faixa de pedestre, agora da ciclofaixa também. Então, ele vem protegendo as pessoas mais frágeis no trânsito e punindo aqueles condutores infratores. Bom, eu gostaria que você repetisse, então, sobre essa questão da renovação da CNH e dos prazos. Atenção aos condutores, você que está precisando renovar a sua CNH, tem documento para fazer no DETRAN, a diretora vai repetir novamente e explicar como que vocês devem proceder. O prazo para renovação de CNH está suspenso desde o ano passado, então, se a sua CNH venceu a partir de março do ano passado, você não precisa ter pressa em renovar. É importante que faça a renovação pela internet, mas não vai ser considerada como vencida, se caso você for abordada numa blitz, numa operação de trânsito, né? Os prazos também para transferência de veículos, se você vendeu ou comprou seu veículo agora, nesse ano, a partir de fevereiro, também está suspenso. Prazo para recurso de multa, também existe a suspensão das multas cometidas nesse ano. Em caso de dúvidas, o nosso site está disponível tanto para renovação, para tirar dúvida em relação a recurso de multa, que é o detran.ms.gov.br. Gente, é muito fácil, às vezes as pessoas perdem tempo indo ao Detran, né? Exatamente. Você tem que esperar tanto tempo, né? A gente sabe que o dia a dia está tão corrido, e principalmente nesse momento de pandemia, o ideal é que as pessoas fiquem mais tempo em casa, pelo seu celular, pelo computador, você consegue fazer tudo isso, né? Exatamente. É importante ressaltar que nós temos que evitar aglomeração, não tem a necessidade de sair de casa, fica em casa e entra no nosso site, consegue resolver tanto o seu licenciamento do veículo, quanto a CNH. E aí E aí